Aqui, pessoal, é a Casa Rosada. Não tem a Casa Branca lá nos Estados Unidos? Então, aqui é a Casa Rosada. Olha lá. A Casa Rosada. A Casa Rosada. Olha, pessoal, aqui é a Casa Rosada, né? É onde fica o presidente. Gente, aqui, gente, olha, olha pra vocês a polícia. O pessoal fez um protesto, esse tento legal, tá vendo aqui? Olha, 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 o presidente Alberto Fernandes. Olha isso. O pessoal tá em frente aqui a casa, ó, fazendo essas barracas e fazendo protesto em frente aqui a Casa Rosada. Mas não dá em nada, né? Porque, ó. Dois anos de serviço, eles estão no áudio. Ó. Dois anos. Vamos ver ali. Mas, ó, pessoal, aqui, ó. Ó. Ó lá. Banco de La Sione Argentina, ó. Bonito, né? Bonito. Olha o tamanho desse banco, pessoal. Olha isso. Ó. Mas eu achei pouco, pouca segurança, né? Por ser... Hã? É, muito próximo e o presidente ficar aí, né? É que o certo é isso mesmo, né? É que nós estamos acostumados com viver os luxos que eles têm lá no Brasil, né? Ó lá. Então, chegamos aqui na Casa Rosada. Quem diria que Leandro Vieira não chegaria aqui na... É, também acho que no Brasil eu nem sei onde que fica. Ah, é lá em Brasília. Mas eu nem cheguei onde que é. É onde que... É onde eles ficam. Tantos poderes lá, né? Ó os ninhos aí, ó. Ó os ninhos brincando, ó. Ó lá. Cuidado, Caí. Não chora, não. Olá, Brasil. Olá. Olá. Senhor, eu também sei que tudo acontece em Tua promessa. Olá. Oh, oh, oh. Ah, eu acredito ao viver a confiar em Ti. Oh, oh, oh. Acredito ao viver a confiar em Ti. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O meu hotel, que eu estou, lembra como eu disse para vocês no início, olha lá, o Metropolitan, do lado do hotel que eu estou, tem o Ibis, e o Ibis, pessoal, é mais barato, tá? Então, quando vocês vierem para cá, se vocês não tiverem milha suficiente para poder usar aqui no novo hotel, você pode usar o Ibis, que ele está tão bem localizado como o novo hotel, então vou mostrar para vocês verem aqui, olha, só para que vocês vejam, olha, está vendo aqui, Ibis, Ibis Obelisco, está vendo? Esse Ibis Obelisco está do lado do novo hotel aqui, está vendo? Então, só para que vocês vejam, Ibis, o Obelisco, e o novo hotel aqui, do lado um do outro, Ibis e novo hotel. Então, assim, vocês estão muito bem localizados, qualquer um que vier para cá, está bem servido, está vendo? Está em frente ao Metropolitan, e descendo essa avenida reta aqui, você vai encontrar lá o Obelisco, tá bom? Vou entrar com vocês no novo hotel, para que vocês conheçam a entrada do novo hotel, pelo menos, que o hotel vocês já conheceram, né? Ó, novo hotel, monta ali no bar, na verdade, a gente não viu ainda. Cadê? Aqui, ó, deve ser pet friend, né? O que é que tem? Aqui, ó, está vendo? Ó, aqui é o bar, o cachorrinho, tudo desenho, ó, bonito, né? Bonito, chique, bom? Ó, ó, o chão, que bonito que é do restaurante, olha que bonito, né? E aí, você pode pagar com pontos da Aqua, pessoal, aqui, ó, está vendo? Que legal, ó, o bar, ó, que beleza, bonito, né? Vamos lá fora ver? Vamos lá fora, é o tempo, não está muito agradável hoje, né? Mas, essa é a parte de fora do hotel. Que piscina suja? A pastilha é preta, parece que está suja, pessoal, mas não é não, é a pastilha que é preta, mas é feia demais, né? Olha, mesmo que não tenha ninguém aqui, devia ter um cuidado melhor, né? Então, é isso que vocês viram até agora, no hotel é isso, tá bom? E voando com a Suiz e mostrando o cartão da Delta, é, sendo medalhão, não entra, tá? Centurion, eu entro, tá bom? Ó. Pessoal, aqui é o banheiro da Centurion, tá? É, porque eu estou desse jeito, porque na recepção não deixaram eu gravar, e falaram que eu não posso gravar aqui dentro, eu estou um pouco lá dentro, bem grossa. Então, eu vou tentar filmar de algum jeito, para vocês verem a sala, mas eu estou proibido de filmar, tá? Mas, como a sala VIP não tem nada que impede que eu possa mostrar que cria algum risco, eu não acho isso certo de impedir. No entanto, tem regras, eu tenho que obedecer. No entanto, também, eu pago a unidade desse cartão e pago muito caro, e eu não sou um frequentador dessa sala VIP. Então, uma daí só outra, e todo mundo quer conhecer, eu acho besteira não deixar mostrar essa sala aqui, porque eu estou preparando de graça para eles, não é verdade? Então, está aí para vocês, ó, o banheiro, não é nada de outro mundo, tá? E eu não encontrei a cultura também, não. Espaço para a criança, ó, para as crianças brincarem. Bar, ó, sala bem vazia. Bar, ó, sala bem vazia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto